Música Olá, bem-vindos ao Diário Esportivo nesta segunda-feira, 17 de julho de 2017. Estou aqui nas presenças do repórter Marcelo Argachó e do editor Rafael Rocha. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo bem, obrigado pelo convite aí. Vamos lá as caneladas aí, né, Délito, Marcelo? Isso aí, vamos lá então. Então vamos aos destaques do programa de hoje. Corinthians cede empate ao Furacão em casa, mas ainda tem vantagem no Brasileirão. Palmeiras bate vitória e volta a vencer após três derrotas na competição. São Bernardo supera a Metropolitano e avança às oitavas de final na Série D. São Caetano empata e a Agua Santa triunfa na Copa Paulista. Então vamos começar o programa de hoje falando a respeito do empate entre Corinthians e Atlético Paranaense, dois a dois na Arena Corinthians, resultado que manteve o Corinthians mais líder do que nunca na competição, mas oito pontos de vantagem agora para o game. Marcelo, um jogo que o Corinthians mostrou que quando tem alguns desfalques, como foi o caso, não teve o Arana, não teve alguns outros jogadores, isso mexe um pouco com esse Corinthians? Mexe um pouco, mas a gente não pode falar que o elenco do Corinthians é o melhor do campeonato. O Corinthians não está em primeiro pela força do elenco e sim por parte do grande trabalho do Fábio Carilli. O jogo foi divertido, o Atlético jogou bem, levou perigo, mas o Corinthians também mesmo, se for o caso, teve várias chances de ganhar o jogo mesmo. Teve vários gols que o Jô perdeu também, como o Atlético também perdeu chances de vencer. O jogo equilibrado, por ser em casa, o torcedor esperava um resultado melhor, mas é a questão do elenco mesmo. O Corinthians com o time titular consegue se manter bem. Com reservas tem um dos níveis muito grandes, principalmente porque muitas peças de reposição são jogadores vindos da base que não tem tanta qualidade quanto o time titular. Então tem que ficar de olho, porque o time vai sofrer se perder muitas peças ao longo do campeonato. Moisés foi substituto do Arana, né, Rafa? O Rodriguinho não jogou, foi substituído pelo Marquinhos Gabriel. Enfim, nesses jogos que o Corinthians vai mesmo ser colocado à prova para ver o que pode ir, até onde pode ir nesse campeonato brasileiro? É verdade, Dereck. Ainda achei que o Corinthians conseguiu jogar bem contra o Atlético Paranaense, apesar dos desfocos, como você bem colocou. O Pablo também não jogou na zaga, fez bastante falta. Mas o Kunis criou, né? Até o Carilli colocou isso na entrevista depois do jogo, que o desempenho foi bom, satisfatório, embora alguns vacilos da zaga, com o golaço do Jonathan, o primeiro, e ali não tem muito o que culpar a zaga, e no segundo desvio do Balbuena, que matou o Cássio, né? Mas o Corinthians faltou matar o jogo. Quando estava 2x1, o Corinthians controlando um pouco mais a partida, o Atlético prospectando mais o resultado, tentando achar uma bolinha. Sobrou o lance, como o Marcelo colocou, do Jô, isso já com 2x2, mas o Jadson perdeu uma boa oportunidade também no contra-ataque. Foram jogos para aprender, acredito, esse é um empate controlável, não atrapalha muito a tabela, mas são jogos para o Corinthians aprender um pouco mais. Saiu a primeira vez no campeonato atrás, no placar. Então, acredito que foi um jogo bom para aprendizado do Corinthians. É verdade, os dois gols do Corinthians marcados pelo Jô. Agora o Corinthians estão, como eu disse no começo do programa, 8 pontos de vantagem à frente do Grêmio. E falando agora a respeito do Palmeiras, Palmeiras que venceu o Vitória por 4x2, depois de três derrotas consecutivas, o Verdão reencontrou um triunfo aí na temporada. E um resultado que foi um certo alívio, né, Marcelo? Para um time que vinha ali sendo muito contestado, muito, enfim, principalmente o Cuca, né? Depois do jogo da semana passada, de meio de semana, o Cuca tinha sido da derrota no Clássico para o Corinthians. O Cuca foi muito contestado pela torcida. Ao mesmo tempo, o Palmeiras mostrou ali algumas coisas boas. Dudu foi muito bem, mas ao mesmo tempo, né, também não foi aquela maravilha. É só uma vitória contra o Vitória, né? É, aquilo. Venceu, mas não convenceu. O 4x2 é um ótimo resultado, mas ele se deve mais à fragilidade do Vitória do que por mérito realmente do Palmeiras. É bom para o torcedor realmente acabar com essa sequência de três jogos sem vencer, três derrotas no caso, né? Mas não foi realmente para falar, bom, agora o Palmeiras, quem sabe, vai voltar a levar o Brasileirão a sério. Porque o time, principalmente defensivamente, não foi muito bem. Foi um jogo com muitas falhas, tanto do Vitória quanto do Palmeiras. Teve uma jogada do Mina que também foi uma grande falha dele, que tem sido um dos melhores jogadores do Palmeiras nessa temporada. Mas teve alguns pontos positivos, como o Dudu, que jogou muito bem. Principalmente o Dudu, na verdade. E o Palmeiras ainda está se mostrando um pouco carente de uma referência na frente. Porque o Willian ainda está deixando um pouco a desejar e o Borja também ainda não engrenou. Vamos ver com essa contratação do Deverson o que muda no Palmeiras. É verdade. Já que o Borja não convence, vamos ver se o Deverson aí que chega da Espanha é uma boa alternativa. Rafa, enquanto o Deverson não estreia, o Palmeiras foi com o que tinha de melhor e conseguiu pelo menos um 4x2 em cima do Vitória. É, o resultado talvez não tenha refletido com o que foi o jogo, né, Dereck? Como o Marcelo bem colocou, o Palmeiras com muitos problemas defensivos. O Mina, embora seja o destaque aí da zaga, mas falhando demais nos jogos. A gente não consegue reconhecer mais o Mina da temporada passada, em que ele foi muito linear. Enfim, teve a questão do pênalti. Bastante polêmico, para mim não houve. Mas ali foi o start do jogo. O Palmeiras conseguiu tranquilizar com o gol do Roger Guedes, conseguiu explorar a fragilidade do Vitória, que é um time muito fraco, e assim, abriu o placar sem fazer muito esforço. Para a sequência do Brasileiro é importante vencer em casa, vinha com resultados negativos, mas preocupa, né? Esse elenco do Palmeiras aí era para estar produzindo muito mais, nessa época do campeonato produzindo muito mais. Claro, o Cuca chegou no meio do caminho, tem várias competições simultâneas, você não consegue trabalhar o time do jeito que você quer, mas o torcedor fica com aquela pulga atrás da orelha. Tomar dois gols do Vitória, o time que está ali brigando na zona de rebaixamento o tempo inteiro, sinal de alerta e também o Palmeiras, embora a vitória seja um alívio aí para essa sequência. Sem dúvida, o Palmeiras que saiu atrás no placar, né? O William Correa abriu o placar para o time baiano. O Palmeiras, assim como o Rafa disse, empatou no pênalti muito contestado. Bastante polêmico, né? Bastante polêmico, né? Acho que não foi nada em cima do Mina, mas enfim, o árbitro marcou. O Palmeiras aí conseguiu mais dois gols com o Dudu, mas fez o Mike, né? Fez o terceiro gol também. E o Vitória descontou aí já no fim do jogo, então 4x2 para o Palmeiras, que agora tem um desafio tanto pela frente contra o Flamengo, confronto direto ali de quarta e quinta colocados, né? Do Campeonato Brasileiro, então vai ser um jogão quarta-feira. E a respeito agora do São Paulo, né? São Paulo que está vivendo um grande calvário, né? O Dorival Júnior ainda não conseguiu vencer, ainda nessa chegada ao São Paulo, visitou a Chapecoense, pior defesa do campeonato, mesmo assim não conseguiu furá-la. 2x0 para a Chape, Marcelo. Um jogo que, assim como você disse antes da gente começar, um jogo sonolento, né? Um jogo muito sonolento. O São Paulo, nos dois jogos com o Dorival, não teve uma atuação boa. Quanto ao Atlético Goianiense, então, por se tratar do Atlético Goianiense, jogando em casa, o São Paulo jogou muito mal. Ontem, contra o Chapecoense, teve alguns momentos que você, que o torcedor de São Paulo também ia pensar, ah, talvez esse time pode ir para frente. Teve algumas jogadas ensaiadas que levaram pouco perigo, mas para os níveis do jogo foram as melhores chances. Mas no final, a Chapecoense jogava em casa, na segunda etapa voltou melhor, e fez valer o fato de jogar em casa e jogar menos pior, porque a Chapecoense também não fez uma boa partida. Foi mais efetiva que o São Paulo nas chances de gol. Tudo bem que o Dorival só foram dois jogos no comando de São Paulo, não dá para o torcedor já esperar uma grande mudança, só que também não dá agora mais para falar que o São Paulo só ia mal por culpa do Rogério Senne. O time continua jogando mal, talvez sejam vícios técnicos, pode ser também, mas o time está começando a mostrar que talvez essa recuperação vai demorar muito, e quem sabe, na verdade, não existe essa recuperação. Não para o São Paulo brigar na frente, mas, aparentemente, a briga do São Paulo esse ano vai ser realmente na parte de baixo da tabela. É verdade, Rafa. Assim como muita gente diz, a respeito do Corinthians, está muito no começo, ainda é bom fazer uma folga, mas tem muito campeonato pela frente, para o São Paulo também não pode se acomodar nesse fato de ter muita coisa pela frente. O campeonato está rolando, o São Paulo está estacionado lá no fim da tabela, quando acordar pode ser tarde. E não mostra o poder de reação, né, Dereck? Isso talvez preocupe mais a torcida do São Paulo. Essa sequência que o Dorival acabou pegando, do Atlético Goianiense em casa, a Chapecoense e o Vasco, que é a próxima partida, era a sequência para você, sei lá, emplacar uns sete pontos, talvez nove pontos, e sair um pouco, dar aquela respirada, o time conseguir se engrenar um pouco mais. Com o Atlético Goianiense, o time já foi muito fraco. Contra a Chapecoense, embora alguns momentos de lucidez do Cueva, um jogo muito abaixo do Cueva, do que a gente viu no primeiro semestre, a defesa do São Paulo mostrando, é muita irritação entre eles, e aquela velha história, tomou um gol, o time desmancha mesmo, não consegue mais poder de reação, teve um pênalti ali, contestado ali para o torcedor de São Paulo, em cima do Prato, acho que daria para marcar, mas mesmo assim, foi muito pouco que o São Paulo conseguiu produzir, e o último gol no fim, foi o retrato do São Paulo, o Júnior Tavares, tentando sair driblando no meio de campo, perdeu a bola, ninguém marcou, o atacante ali da Chapecoense, que conseguiu chutar tranquilamente, na entrada da área, o Renan também demorou para cair, e acho que o segundo gol foi o retrato desse São Paulo, dessa bagunça que é o São Paulo dentro de campo, fora de campo então nem se fala, mas se o do Palmeiras é o sinal alerta ligado, o do São Paulo é o sinal vermelho ligadíssimo, tentar ver, reagir nos próximos jogos o quanto antes, porque é o que você falou, vai acomodando, vai acomodando, quando você vai ver, faltam 10 rodadas, o time ali naquela briga, e o time grande não costuma disputar para não cair, quando começa a cair, aquela pressão, o jogador sentindo, o sinal de alerta mais do que ligado ali no tricolor. É verdade, então vamos ver, vamos esperar aí para ver, assim como ele citou, o próximo jogo contra o Vasco, ver se o São Paulo consegue reagir já nessa próxima rodada do Campeonato Brasileiro. E quem enfrentou o Vasco justamente nessa última rodada foi o Santos, um jogo muito, muito não, totalmente sem emoção, lá no Engenhão, um estádio, o estádio fechado, o Vasco tinha sido punido para jogar com portões fechados, por conta da briga da torcida com a polícia, na semana passada, no Clássico contra o Flamengo, ficou no 0x0 com o Santos, um jogo sem emoção nas arquibancadas, sem emoção dentro do campo, né Marcelo? É, não tem nem muita coisa que falar sobre um jogo como esse, né, só pontos negativos como essa oscilação da chegada do Leverkup, o Santos ainda não está convencendo positivamente, mas também não está jogando tão mal a ponto de se preocupar, mas teve uma atuação bem ruim do Leandro Donizete, que acabou saindo no intervalo, né, e parece que agora com a venda do Thiago Maia, o Santos vai ter uns problemas para recompor o meio de campo, porque atualmente não tem ninguém no elenco que faça bem essa função do Thiago Maia, vai ser uma grande perda tecnicamente e taticamente essa saída. Sobre o jogo, nem teve muito realmente o que comentar, por ter sido completamente sem emoção, pouca chance de gol e realmente é só isso. É, o Santos que jogou muito desfalcado, né, o Leverkup teve que mexer muito no time, assim como o Marcelo disse, tem essa situação do Thiago Maia agora para resolver, né, para a posição ali talvez tenha o Alisson, né, que retornou do Red Bull, já fez alguns jogos pelo Santos, tem o próprio Leandro Donizete, mas realmente é um time que está sofrendo também com o mercado e com as próprias peças do próprio elenco, né. É verdade, Dereck, sofre, o elenco do Santos é muito enxuto, se o jogo da Chapecoense e do São Paulo foi sonolento, eu não sei nem como descrever esse jogo do Vasco e Santos, sem torcida, sem emoção, um sono total, né, e o melhor de tudo foi a entrevista do Levi, né, o Levi tem sido um cara bastante sincero, ele mesmo falou que o jogo foi muito ruim, ele nunca tinha visto uma coisa parecida, sem torcida, e fica, sei lá, contaminou todos os jogadores, e essa questão do elenco tem que preocupar bastante o Levi mesmo, né, o ano passado, o Santos surpreendeu no Brasileiro, todo mundo falava mesmo essa questão do elenco, o time foi levando, foi levando, mas começa a perder essas peças titulares, como o Thiago Maia, essa temporada, o Ricardo Oliveira já não consegue produzir, o Renato, um ano a mais de idade, embora esteja jogando fino da bola, você já não consegue contar com ele todos os jogos, né, e a peça de reposição, que era o Leandro Donizete, não consegue corresponder à altura do Thiago, o Santos vai ter que correr atrás do mercado, achar um volante aí, para tentar suprir a ausência do Thiago Maia, e, assim, pode buscar na base, como sempre aparece alguém lá na base do Santos, o Thiago Maia, também criado ali nas canteiras do Peixe, ou é desse jeito, ou então tem que correr ao mercado, eu não vejo, no atual elenco, peças que possam reproduzir o que o Thiago Maia faz, defender muito bem, atacar muito bem, cobrir todas as partes do campo, vai ter que trazer gente aí, senão o meio-campo começa a perder muita força. É verdade, não dá para deixar sempre nas costas do Vanderlei, que é um baita de um goleiro, sem dúvida, sem dúvida não, muito provavelmente pode estar na próxima convocação do Tite para a seleção, mas não é sempre que ele vai conseguir também resolver, o Santos precisa mesmo reforçar o elenco. Bom, vamos mudar o assunto agora, falar do Campeonato Brasileiro da Série D, a gente teve aí a classificação heróica do São Bernardo, 3x2 em cima do Metropolitano, sábado, no estádio 1º de maio, após empate por 1x1 lá em Blumenau, o Tigre precisava aí, um 0x0 era suficiente, ou qualquer vitória bastava, mas nos acréscimos, São Bernardo sofreu empate 2x2, e aos 49 minutos teve ali um pênalti, que a bola bateu no braço do jogador do Metropolitano, o árbitro marcou o pênalti, aí foi uma confusão generalizada, jogadores titulares de reserva, do time de Blumenau, foram para cima do árbitro, a polícia precisou entrar em campo para atirar os baderneiros, enfim, foi uma grande confusão, no fim o Vinícius quis, cobrou o pênalti no canto, acertou o pé da trave e entrou, foi bem chorada essa classificação do São Bernardo, né Marcelo? Esse jogo teve emoção, ao contrário dos últimos que a gente estava conversando, foi emocionante, até porque foi bem disputado, o São Bernardo por alguns momentos parecia que a vaga ia escapar, isso é bom para também chamar a atenção do time, que não vai ser mais fácil a partir daqui, o São Bernardo agora na próxima fase vai pegar o São José lá de Porto Alegre, que é um adversário com nível técnico superior ao Metropolitano, e se o São Bernardo já ralou para eliminar o Metropolitano com o pênalti no último lance, vai ter uma missão bem difícil lá em Porto Alegre, vai ter que fazer um ótimo resultado, para quem sabe aqui no 1º de maio conseguir avançar de fase, mas olha, foi um jogo bem emocionante, bem disputado. É verdade, antes de eu chamar o comentário do Rafa, vamos escutar o que o técnico Wilson Jr. falou a respeito, tanto do jogo, quanto justamente disso que o Marcelo comentou, de aprender com os erros que o time cometeu durante a partida, escuta aí. Eu acho que no final, falei para o Alvinho ali, ele falou que realmente bateu na mão do jogador, o Alvinho me confidenciou isso aí agora, eu acho que foi merecido, mas lógico, o Metropolitano reivindica, faz parte de tomar um gol aos 49, mas eu acho que foi justo a classificação, pelo que nós tivemos nos dois jogos, acho que nós somos superiores nos dois jogos, então, no meu modo de ver, a classificação foi justa, vamos melhorar, porque não pode no mata-mata, você tacar um a mais e perder os gols que nós perdemos. E nem tomar o gol que nós estamos tomando, porque você não pode bobear nesses jogos. Bom, então aí as considerações do Wilson Jr., Rafa, enfim, está mais do que explícito, o São Bernardo precisa melhorar? Precisa melhorar, principalmente em casa, né? O jogo agora, de novo, mata-mata, o Wilson Jr. colocou muito bem, o time precisa ter mais concentração, precisa ter foco nesses jogos mata-mata, que não permite erro, a margem de erro é muito pequena, é buscar mesmo um empate de novo, como foi o primeiro jogo do Metropolitano, e para tentar decidir em casa sem esse sufoco todo, né? O São Bernardo, que para mim é uma surpresa, está indo bem na Série D, mas tem que aproveitar o momento. Fez um campeonato paulista muito fraco, muito abaixo, acabou sendo rebaixado, então é hora de aproveitar o momento, é um novo ar ali, ali no 1º de maio, aproveitar o 1º de maio, aproveitar um pouco a força da torcida, não se complicar aí nesse jogo de ida contra o São José, para conseguir em casa respirar tranquilo, e conseguir passar sem maiores sufocos. É verdade, os jogadores, a torcida do Rio Metropolitano, reclamaram muito do pênalti marcado a favor do São Bernardo no fim do jogo, mas não sei se os torcedores do Metropolitano bem lembram, do Rio Metropolitano bem lembram, mas no jogo de ida, o São Bernardo teve um pênalti claríssimo, que o juiz também não deu, ele deu falta fora da área, ou vocês estão acompanhando as imagens aí, do pessoal lá da TV de Santa Catarina, um pênalti claríssimo que o juiz não deu a favor do São Bernardo, Marcelo, a gente estava até assistindo o lance na redação, não tem muito do que reclamar o Metropolitano. Não, não, até porque... Obviamente que um erro não justifica o outro, mas pô, pera lá, tem o calor e o momento, aí o pessoal gosta. Até porque a gente não sabe se ia fazer ou não, o gol, a gente não sabe como seria a reação se o pênalti não fosse, mas enfim, o futebol tem essas do pênalti, como teve no jogo do Palmeiras, como teve no jogo do São Paulo, durante quase todo o campeonato, a gente vai ter essa discussão de pênalti ou não, e é se acostumar, não é lamentar o que seria, porque faz parte do jogo. O árbitro é um ser humano, ele vai errar sempre, querendo ou não, se não colocar essa questão de tecnologia a favor, assim como a gente vê nos esportes, principalmente nos Estados Unidos, se não utilizar a tecnologia, vai ter essa dúvida sempre. Você defende ou não essa questão do árbitro de vídeo? Eu acho saudável, eu acho saudável, a gente, como você bem colocou, nos esportes americanos, muitos lances muito próximos, o recurso de vídeo ajuda demais, o árbitro é claro, que não dá para você garantir esse mesmo sistema de vídeo em todas as divisões, enfim, tem a pressão, a Série D é um campeonato mais pegado, apitar um pênalti nos acréscimos, segundo tempo, isso tudo influencia na parte emocional, um árbitro de vídeo poderia ajudar nessa hora, tem a confusão, você para, tem um vídeo ali e tá, tá morto o moçando, é pênalti, mas eu acho que vai ser um pouco mais difícil, a CBF está preocupada com outras coisas ainda, já poderia colocar, tem várias clicas colocando, a FIFA testando em vários campeonatos importantes, não sei por que não coloca aqui também para a gente. verdade, por falar em CBF, CBF que deve definir ainda nesta segunda-feira, no mais tardar na terça, datas e horários dos jogos das oitavas de final da Série D, provavelmente os jogos de São Bernardo, os duelos, entre São Bernardo e São José, vão ser nos dois próximos sábados, o primeiro em Porto Alegre, o segundo em São Bernardo do Campo, às 15 horas lá, no primeiro de maio, então vamos esperar para acompanhar, e continuar na torcida pelo São Bernardo, para que continue nosso representante vivo na competição, agora só quatro jogos do acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, tá certo? Continuar falando do futebol regional, falar de Copa Paulista, na sexta-feira à noite, o São Caetano visitou o Taubaté, ficou no 0x0, né Marcelo, um jogo que você acompanhou, um jogo horroroso. Jogo fraco, com poucas emoções, não vou dizer que foi completamente fraco, mas não foi um jogo com muita chance de gol, até porque as duas defesas fizeram uma marcação muito forte durante a partida, para o São Caetano a gente fica até um pouco decepcionado, porque foi um time que ao longo dos anos está tendo um excelente desempenho, foi campeão da Série A2, e na Copa Paulista até agora não mostrou a que veio, né? O Luiz Carlos Martins fez duas mudanças no time que jogou contra o Taubaté, principalmente na armação, acabou colocando o Ferreira e o Daniel Costa, que retornou de empréstimo, mas mesmo assim o time de São Caetano não deu liga ainda, não engrenou na Copa Paulista, e agora vai ter uma ótima chance de fazer isso contra o Água Santa. Verdade, o clássico que vai ser nesta terça-feira, né? O derby do ABC, o São Caetano que colecionou o terceiro empate e trouxe para tentar ali resolver o problema do ataque, o Daniel Bueno, né? Jogador que foi vice-artilheiro do Rio Claro na Série A2 dessa temporada, marcou sete gols, né? Então, quem sabe aí, é também uma sombra, tanto para o Hermínio quanto para o Carlão, ali no ataque do São Caetano, que ainda não embalou e não confirmou o favoritismo do atual campeão da Série A2, né, Rafa? É verdade, o Marcelo usou o termo certo, a decepção, né? O São Caetano se esperava bastante que pudesse produzir nessa Copa Paulista, até fazer um laboratório, quem que pode ficar, quem não pode ficar para a competição da Série A1 do ano que vem, mas vem com... E não só a questão dos resultados, né? O desempenho também vencido muito abaixo, esse jogo do Taubaté deu para ver muito bem, um jogo muito fraco, o São Caetano não conseguiu produzir nada, enfim, vamos ver se consegue reagir contra o Agua Santa, né? Eu tenho uma simpatia maior pelo Agua Santa, mas vai ser um jogo legal de acompanhar, um Debe regional aí, tomara que o pessoal compareça, é no Anacleto, né, o jogo, né, Debe? Exatamente, o Netuno que vem embalado, né, venceu o Santos B por 3 a 1, terceiro gol aí do Anderson Bartola, né, jogador que passou aqui pelo Santo André, um resultado que... uma primeira vitória importante, né, Rafa? Porque, assim como o São Caetano, o Agua Santa havia empatado as duas primeiras partidas, e agora com uma vitória, dá um pouco mais de tranquilidade, Netuno vice-líder da chave. Vem menos pressionado para o clássico, né, Dereck? Então, isso já dá uma tranquilidade um pouco a mais mesmo, como você disse, estava na hora de emplacar essa vitória aí, pegou o... o Santos B conseguiu ganhar, acaba sendo um time grande, o Santos, e isso dá uma moral para o time, né? Vamos esperar aí para esse próximo jogo aí contra o São Caetano fora de casa, caso que o Agua consiga repetir o bom desempenho, vamos ver se consegue beliscar uma vitória aí apertada para conseguir encaminhar bem a classificação para a próxima fase. Verdade, times que foram colegas de Série A2 nessa temporada, ano que vem estarão em divisões diferentes, mas não deixa de ser um confronto interessante, né, Marcelo? É, um jogo muito interessante, o Agua Santa, mesmo como visitante, tem um leve favoritismo pela forma como está jogando a Copa Paulista. O Jorginho, ele insistiu durante uma parte do campeonato que a equipe ia ficar pronta mais ou menos ali pela terceira rodada, quarta rodada, e foi exatamente na terceira rodada que o time conseguiu vencer. Contra um Santos B que o próprio São Caetano não conseguiu vencer, jogando no Anacleto Campanella, o Agua Santa ainda teve mudança, elas são os times, não teve um time de titular fixo, e eu acho que a principal mudança nesse time do Agua Santa que ganhou do Santos foi a entrada exatamente do Anderson Bartola, né? Ele não tinha começado como titular nas primeiras duas partidas, e foi um dos grandes destaques do time do Agua Santa. Parece agora que o Jorginho conseguiu encaixar uma equipe ideal e o São Caetano vai ter problemas agora. É verdade. Então você acompanha todas as informações de apresentação dessa partida entre São Caetano e Agua Santa na edição online e também na impressa do Diário Grande ABC nessa terça-feira e o resultado na quarta-feira em ambas as edições, tanto impressa quanto online também. Bom, e falando agora da competição do Campeonato Paulista na segunda divisão, né? Que também temos dois aí representantes vivos. O Mauense recebeu o América de Rio Preto no sábado, infelizmente perdeu por 2x1, enquanto o São Bernardo, o Esporte Clube São Bernardo, visita amanhã a Francana, né? Nesta terça-feira a Francana é o começo da segunda fase da competição, né, Marcelo? Como a gente disse já nas outras semanas, agora que é pra valer, né? É, agora que é pra valer. São equipes mais qualificadas tecnicamente nessa fase da competição. nivelou um pouco mais por cima do que era em relação à primeira fase e não vai ter jogo fácil, não. O Mauense descobriu isso do jeito mais amargo possível, né? Perdendo do América de Rio Preto, que é uma equipe super tradicional, tá há algum tempo já na segunda divisão, que é equivalente à quarta divisão, na verdade, do Campeonato Paulista. Mas mesmo assim, com esse resultado, como é apenas a primeira rodada dessa fase, o Mauense tem tempo ainda de reagir, o América não tá com um histórico desde que chegou à Série B, não tem um histórico de ir muito longe, o Mauense geralmente vai ali pra segunda, terceira fase, né? Então, dá tempo, o torcedor Mauense não precisa desacreditar não, porque tem bastante bola pra rolar ainda. Essa segunda divisão, Rafa, é uma competição pra deixar alguns times em atividade também, né? Uma competição muito dura, uma primeira fase um pouco mais fraca, uma segunda fase que já mostra quem vai brigar pelo quê, né? É verdade, por isso que acho que perder em casa acaba sendo muito ruim, é um resultado muito fraco aí pro Mauense, embora haja tempo pra você conseguir recuperar, mas é uma competição muito pegada, e um mano de campo vale muito a pena, você tem que fazer mesmo valer a força do seu estádio, porque vai jogar lá fora de casa, por exemplo, pega o América em Rio Preto, pega uma condição completamente diferente, um calor danado que é em Rio Preto, aí você já sente um pouco mais a partida, né? Então os times aqui precisam fazer mesmo o seu mano de campo pra conseguir confirmar mesmo ainda pra próxima fase, é uma competição muito mais dura, muito menos técnica, em que a vontade vale muito mais do que você ter um time um pouco mais qualificado. Mauense que vai viajar muito nessa fase, além do América de Rio Preto tem o 15 de Aú, que é uma equipe também tradicionalíssima, e o Vossen, lá de Assis, então vai cair na estrada, vai ser um bandeirante ali o Mauense nessa segunda fase do Campeonato Paulista da segunda divisão. Tá certo? Agora mudando um pouco o assunto, saindo dos campos e partindo pras pistas, a gente teve aí o grande prêmio de Silverstone, né, na Inglaterra, de Fórmula 1, vitória do piloto da casa, Lewis Hamilton ficou na primeira poção, Walter e Bottas na segunda, Kimi Raikkonen na terceira, Rafa. É, o que tá surpreendendo é o Bottas agora começando a tentar atrapalhar esse duelo entre Hamilton e Vettel, com a competição cada vez mais equilibrada, um ponto de diferença, né, Dereck? Isso. É legal pra quem gosta de Fórmula 1 reviver esse acirramento de pilotos, e agora não são na mesma equipe como foi na temporada passada, então você tem os defensores da Mercedes, os defensores da Ferrari, eu acho que a competição tá legal, esse ano tá gostoso de ver, você não consegue ver o Vettel acabou rateando um pouco aí nessa última, nessa última, no último GP, mas você consegue ver os dois, tanto o Hamilton quanto o Vettel muito acima, mas o Bottas querendo atrapalhar, acho que vai ser legal aí ver esse terceiro elemento aí nessa disputa entre os dois, vamos ver o que acontece. É verdade, pra repare que como registro também o Márcio acabou na décima posição, pelo menos conseguiu beliscar um pontinho ali, o que você viu desse GP de Silversão Marcelo? Foi uma corrida interessante, embora foi tranquilo pro Hamilton liderar de ponta a ponta, fazer pole e ganhar quarta vitória seguida dele correndo em casa, teve boa sorte também no caso do Vettel que teve um pneu furado e por isso acabou terminando na sétimo lugar, na sétima posição e aí diminuiu só pra um ponto a vantagem na ponta do campeonato, vai pegar fogo essa disputa, como o Rafa falou também tem a questão do Bottas que é muito interessante e quem também se destacou nessa corrida foi o Daniel Ricardo, fez uma corrida de recuperação pra terminar em quinto lugar e embora o carro da Red Bull não seja mais aquela máquina embativa que era em anos atrás, ele ainda é interessante, quem sabe ele não consiga beliscar mais uma vitória esse ano. É verdade, então vamos ficar atento ao campeonato de Fórmula 1, que acho que realmente como o Rafa disse está um pouco mais interessante, um pouco mais vistoso pra quem realmente gosta de automobilismo. E finalizar o programa de hoje falando de tênis, a gente teve as finais de Wimbledon, esse fim de semana também lá na Inglaterra, a gente teve a vitória de Roger Federer na chave de Simples, né Rafa? Enquanto o Marcelo Melo brasileiro venceu nas duplas e agora é número 1 dos duplistas. Nenhuma novidade no Simples, o Roger Federer ganha o Wimbledon, tá tranquilo, parece que toda segunda-feira aqui a gente vai conversar que o Federer vai ganhar o Wimbledon, o oitavo título dele, disparado, o maior vencedor de Wimbledon, agora aumentou a distância em número de grandes lanças também pro Rafael Nadal, um destaque mesmo pro Marcelo, vamos puxar a sardinha aí pra nossa brasa, o Marcelo Melo conseguindo fazer um feito muito legal, histórico, vencer o Wimbledon aí nas duplas, tomara que continue nessa toada, acabou ficando aquele gosto de decepção na Olimpíada dele com a dupla com o Bruno Soares, havia muita expectativa entre os dois, os dois grandes duplistas, o Bruno também multicampeão nas duplas, tomara que ele consiga resgatar, ele já foi o primeiro do mundo em algumas temporadas passadas, até o Djokovic tinha gravado um vídeo elogiando a postura dele, como é que ele estava vindo no circuito, para que ele consiga retomar esse caminho aí e me lisse que mais uns pontos aí, uns grandes lances que vêm pela frente para chegar no fim do ano disputar o ATP Finals e conseguir fazer esse efeito histórico para o Brasil de novo. Sem dúvida, o Brasil que não tinha um vencedor lá em Wimbledon desde a Marister Bueno, então um feito muito importante e representativo para o país, né Marcelo? Muito importante, o Brasil que está carente de grandes nomes no tênis desde o Guga, é bom, mesmo que as duplas pelo grande público o pessoal não assiste tanto o tênis em duplas quanto a Chave Simples, é bom ver o Brasil novamente no topo do tênis em qualquer categoria que seja. É verdade. Bom, então a gente vai ficando por aqui, destaques finais, Rafa? Agradecer a participação, o convite, só convidar de novo eu venho aí, desculpa se eu falei muita besteira, viu Dereck? Mas chamando de novo, estamos aqui de volta, sou um espectador assíduo do programa de vocês, um grande fã do trabalho de vocês, só chamar, estou aqui de volta. Obrigado, vamos pedir também para puxar a sardinha para o caderno dele, acompanhar o caderno de política, que sempre aí, em cima do lance aí, na política regional, um caderno dos mais completos do grande ABC, sem dúvida. Marcelo, destaque final? Queria fazer um destaque para a torcida do Grêmio, que teve Grêmio em Ponte Preta, o Aranha voltando à arena do Grêmio depois daquele episódio infeliz que teve anos atrás, daquele caso de racismo, e a torcida do Grêmio com cartaz de apoio, pedindo desculpas para o Aranha, falando, obviamente, arrependido da história, tudo bem que não foram as mesmas torcedores, mas é legal você ver a torcida em prol de um jogador que sofreu com uma coisa que a gente sabe que é um grande problema no Brasil atualmente. Verdade, parabeniza a torcida do Grêmio e pedir para que a torcida de São Bernardo, principalmente, compareça ao 1º de Maio, o público não foi tão bom assim quanto se esperava, os preços estão muito bons, estão bem melhores do que no Paulistão e a gente vê ali um público ainda muito baixo no 1º de Maio, São Bernardo está tão próximo do acesso à Série C que seria histórico para a cidade, por que não comparecer em maior número ao 1º de Maio? São Bernardo está precisando realmente do apoio, do incentivo e o time mostra cada vez mais que merece realmente esse apoio da torcida. Tá certo? Então, a gente continua acompanhando o Diário Esportivo pelas redes sociais, no nosso e-mail diariosportivo arroba dgbc.com.br no nosso Instagram arroba esportesdgbc nas nossas versões impressas e online com certeza tudo a respeito das coberturas tanto do clássico dessa terça-feira entre São Caetano e Água Santa, as definições da Série D do São Bernardo e tudo também do Brasileirão, Tênis, Fórmula 1 e tudo mais que o nosso espaço permite. Tá certo? Semana que vem a gente está de volta com mais Diário Esportivo. Uma boa semana a todos, um abraço, valeu, tchau! Música Música